Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos à Cozinha da Dicas e Receitas de Mãe. E hoje eu venho compartilhar com vocês um bolo de chocolate feito no liquidificador, o bolo mais fácil que você já viu. Super prático, rápido e fácil de fazer. Mas antes, para você que está chegando agora e não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo. Deixe aquele like para apoiar o canal e compartilhe meus vídeos à vontade. Vem comigo aprender todo o passo a passo desse bolo delicioso. Para começar nossa receita, aqui no liquidificador eu vou despejar três ovos inteiros. Eu sempre falo que eu gosto de tirar a película da gema, mas fica a seu gosto. Vou juntar duas colheres de sopa mal cheia de manteiga ou margarina. Vou despejar um quarto de xícara de óleo. Lembrando que a minha xícara é de 200 ml. Vou despejar uma xícara de açúcar cristal. Você pode estar usando a refinado. Vou colocar só uma xícara porque eu vou colocar a cobertura de brigadeiro mole. Estou despejando uma xícara de chocolate, 32%. Ou uma xícara e meia de achocolatado ou de acordo com a cor que você gosta. Tem uns que gostam de bolo mais escurinho, tem outros que gostam de bolo mais clarinho. Eu usei esse chocolate em pó. Agora eu vou liquidificar os ingredientes que já estão no liquidificador. Já liquidifiquei os ingredientes. Agora eu estou despejando duas xícaras e meia de farinha de trigo peneirada. A minha farinha de trigo é sem fermento. Se a sua tiver fermento, não tem problema. Estou despejando uma xícara de leite. Se precisar, eu vou colocar mais meia xícara. Agora eu vou liquidificar. Você liquidifica, depois desliga um pouco o liquidificador e passa a colher, como está no vídeo, para tirar o excesso de farinha de trigo. E eu despejei mais meia xícara de leite. Ou seja, usamos uma xícara e meia. Estou despejando uma colher de sopa de fermento em pó químico, fermento para bolo. Eu vou liquidificar rapidinho para misturar o fermento. Lembrando que o forno já está sendo pré-aquecido a 180 graus. Aqui eu tenho uma forma retangular que mede 30 por 20. Vou despejar a massa nessa forma. Estará pronta quando você enfiar um palito e o palito sair limpo. A massa vai ficar nessa consistência aqui, bem cremosa. Agora é assar. Enquanto o bolo está assando, aqui eu estou despejando num caneco, uma xícara e meia de leite. Nós vamos fazer um falso brigadeiro. Fica maravilhoso. Vou despejar três colheres de sopa de açúcar cristal. Essa cobertura é muito parecida com brigadeiro mole de leite condensado. E vou juntar três colheres de sopa bem generosa de chocolate. Vou levar essa mistura no fogo alto. E quando começar a levantar fervura, eu vou baixar o fogo. Vou misturar aqui. Aí no fogo, antes de levantar a fervura, você vai mexendo de vez em quando. Olha como que levanta a fervura. Agora eu vou baixar o fogo. E esse leite, ele vai dar uma evaporada. Veja que a consistência já mudou. Daqui, ele agora só vai ficando mais baixo. Até ficar um cremezinho parecido com brigadeiro. Agora você tem que mexer em mais vezes. Vai misturando para poder não queimar. Veja que já está bem lá no fundo. Já está bem grossinho. Eu só vou deixar mais um pouco e vou mostrar a textura para vocês como que vai ficar. A diferença dessa cobertura é que ela demora um pouquinho mais do que o brigadeiro com leite condensado para poder dar o ponto. Mas vale muito a pena você fazer. Olha a textura, como que ficou cremoso. Fica muito bom. Agora eu vou desligar o fogo e com tudo que vai esfriando, vai ficando mais encorpado. Agora é guardar o bolo. Bolo assadinho. Levou 30 minutos no forno, mas depende do forno de cada um. Está super macio, bem fofinho. Agora eu vou furar com a faquinha para poder despejar a nossa cobertura. Eu gosto de furar com a faquinha para poder a cobertura entrar na massa. Fica muito bom. E agora eu vou despejar aquela cobertura maravilhosa. Olha que cobertura brilhosa, meus queridos. Vale muito a pena você fazer essa cobertura aí. Até para bolo de cenoura ele serve. Para qualquer bolo com cobertura. Fica muito bom. Espalhei a cobertura. Agora opcional, eu vou colocar granulado de chocolate. Eu gosto muito de colocar granulado. Se tem cobertura de brigadeiro, por que não colocar o granulado, né, meus queridos? Agora eu vou esperar esfriar, cortar. E aquela melhor hora que eu falo para vocês, né, meus queridos? Que é a hora de provar. Já estou salivando. O bolo já esfriou, eu já cortei. E agora eu vou tirar um pedaço para provar, né, meus queridos? Porque eu mereço. E é a melhor hora. Olha só, ficou maravilhoso. Vou colocar um pedaço aqui no prato. Ficou ótimo, meus queridos. Super fofinho. E eu vou tirar aqui um pedacinho para provar. Olha a massa como que fica fofinha. Vale muito a pena você fazer em sua casa, meus queridos. Espero que tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Até a próxima receita.